Boa tarde, obrigada. Queria agradecer o convite para estar aqui hoje, principalmente a Giovana, que foi quem me convidou. Espera aí, como é que eu lido com esse negócio, de uma maneira que ele não fique na minha frente? Enfim, o que eu vou apresentar hoje aqui, na verdade, não é uma pesquisa em especial, mas eu gostaria de dar uma passada por várias pesquisas das quais eu já participei e fazer um certo popurri. E, inclusive, eu acho que aqui não é exatamente um espaço acadêmico, é um espaço que eu acho que as pessoas aqui têm um engajamento prático, de experiência de trabalho com esses temas, e engajamento político que talvez ficar nos detalhes de repertório teórico de cada pesquisa não ajudaria tanto. Já tem cerca de 12 anos que eu venho pesquisando mercados ilegais, em especial tráfico de drogas e, enfim, violência, crime, segurança pública e justiça criminal. Já participei de pesquisas tanto com traficantes de classe média, traficantes de favela, com ladrões, com policiais, com juízes, defensores, promotores, na fronteira, no Rio de Janeiro, São Paulo. Então, assim, eu tenho uma visão de vários ângulos que eu acho que é importante trazer junto para refletir sobre essa questão. Porque o que me preocupa muito com relação ao Brasil, de uma maneira geral, Ah, e eu vou tentar trazer elementos comparativos entre Rio de Janeiro e São Paulo, porque eu trabalho já há um tempo com essa comparação, eu trabalho muito com perspectivas comparativas e eu vou trazer algumas dimensões delas. No Brasil, a gente tem mais de 60 mil pessoas por ano sendo mortas, isso é o dado oficial, porque tem muita gente desaparecida, tem muito problema com os dados do SUS em alguns estados, e é um de mortas de letalidade violenta, isso é muito preocupante, e a gente sabe que, na verdade, homicídio, combate aos homicídios, não é uma prioridade das políticas de segurança pública em nenhum Estado, isso é uma prioridade para os pesquisadores, é uma prioridade para as organizações internacionais que financiam pesquisas no tema, mas, na verdade, as instituições de segurança pública, as polícias, a justiça, elas não estão tão preocupadas com homicídios, elas estão preocupadas em reprimir tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, principalmente. E o mais grave, inclusive, é que esses, inclusive, assim, algumas experiências de sucesso, como o Pacto pela Vida, por exemplo, em Pernambuco, que conseguiram realmente diminuir a incidência de homicídios, foram abandonados simplesmente porque quem morre? Quem morre é, principalmente, jovens negros pobres de periferia, jovens, principalmente, a faixa etária que mais morre é de 15 a 24 anos, a maioria esmagadora, homens pobres e cerca de 70% negros. É essa mesma divisão da população que se encontra nas prisões e que se encontra também cumprindo medida sócio-educativa nas instituições, que aí varia, de Estado para Estado, e percebe-se que tem uma correspondência entre esses jovens, esse perfil de jovens que morre, perfil de jovens que vai preso, e que, enfim, sobre quem recai a repressão policial. A gente sabe que boa parte dessas mortes possuem relação com mercados ilegais de roubo de tráfico. Muitas vezes vocês vão ver por aí algumas pesquisas que falam que a maioria dos homicídios ocorrem por causa de briga de bar ou crise de amor. Não, isso aí é porque tem um viés, que são as pesquisas que pegam só os casos esclarecidos em que teve denúncia, os casos que chegam a júri e têm a sua motivação. Esses casos são os casos, como a polícia não investiga o homicídio, são os casos que já chegam resolvidos, que é a briga de bar, todo mundo viu quem foi, o marido matou a esposa. Esses casos é que chegam a júri, quem trabalha com justiça sabe bem disso. Mas o grosso desses casos não esclarecidos são os jovens negros de periferia morrendo por questões ligadas ao tráfico de drogas ou ligadas ao roubo. Muitas vezes mortos por outras figuras do crime, do mundo do crime, e muitas vezes mortos pela própria polícia. Um percentual significativo desses jovens é morto pela polícia. Não só aqueles que a polícia assina, que matou, mas a gente sabe também que tem muita gente morta pela polícia que não entra no cálculo dos autos de resistência, dos homicídios decorrentes de intervenção policial. Agora, quando a gente vê esse volume enorme de violência associada aos mercados ilegais no Brasil, ao tráfico e ao roubo, ao roubo já está um pouco claro, porque é um mercado violento, ele envolve ameaça. Normalmente, a maioria dos roubos no Brasil acontecem com arma de fogo. Agora, pensa o caso do tráfico de drogas. Por que o tráfico de drogas está associado a um volume tão grande de violência no Brasil? Isso não é o padrão no resto do mundo. Em muitas cidades, o tráfico de drogas corre sem violência. Mesmo aqui no Brasil, algumas redes do tráfico de drogas operam sem violência, sem pessoas morrendo, sem pessoas armadas, sem pessoas trocando tiro por causa disso. Então, compreender, essa é uma pergunta, que a relação entre mercados ilegais e violência é uma pergunta que permeou uma série de pesquisas do NECVU, que é uma pergunta que acompanha a gente, e algumas pesquisas minhas também pautaram isso, e não tem uma resposta simples, é uma resposta que ela exige olhar para cada mercado muito atentamente. A gente no NECVU sempre sustenta, a partir de muitos dados empíricos, que a polícia, a repressão, ela desempenha um papel muito importante em transformar esses mercados em mais violentos. Por exemplo, os mercados que são mais tolerados, moralmente tolerados, como, por exemplo, tráfico de pessoas, exploração sexual infantil, que é bastante moralmente tolerado em uma série de estados, não são mercados que envolvem violência armada, conflitos, homicídios, porque são mercados mais tolerados do que, por exemplo, tráfico de drogas, que aí sim você tem um empenho da polícia em reprimir, em trocar tiro, em matar pessoas. Enfim, para fazer um contraponto, eu gostaria de falar da primeira pesquisa que eu fiz, que foi a minha pesquisa de mestrado, em que eu trabalhei com os traficantes de classe média, eu fiz uma pesquisa etnográfica com eles, e a pergunta da pesquisa, e eu já conhecia alguns rapazes de classe média que vendiam drogas, e que boa parte do seu sustento era disso, e a minha pergunta de pesquisa era compreender a violência pelo oposto, porque eu observava que eles não estavam se matando, que eles não estavam se engajando em trocas de morte, eles não estavam disputando esse mercado violentamente, eles não andavam armados, eles não cobravam dívidas mediante ameaça. E eu quis entender como pode um mercado ilegal funcionar sem recurso ao uso da força. E o contraponto era comparar, na época, com a bibliografia que já existia sobre o tráfico em favelas do Rio de Janeiro, que era onde eu estava fazendo a pesquisa. Na época, o que me chamou a atenção foi, primeiro, a questão da territorialidade, que, diferentemente do caso das bocas de fumo nas favelas do Rio de Janeiro, era importante que os pontos de venda de drogas fossem fixos para que eles pudessem ser identificados por clientes, compradores, que não necessariamente são da rede de interconhecimento das pessoas que estão vendendo, ou seja, qualquer pessoa que entra em uma favela no Rio de Janeiro facilmente identifica uma boca de fumo e consegue comprar. No caso dos jovens de classe média, eles se usavam da sua própria rede de relações, porque eles possuíam capital social, eles conheciam gente com dinheiro para comprar droga na sua própria rede de relações, pessoas para quem eles poderiam vender sem precisar trabalhar com ponto de vendas territorializado. Quando você não precisa defender um território, você não precisa de uma arma, você não está com dinheiro, droga, concentrado num espaço que qualquer um pode chegar e roubar esse dinheiro e essa droga, você não tem que disputar com ninguém esse território, porque esse território não existe, a polícia não vai vir te reprimir porque você não está plantado, você não está atraindo a atenção da polícia. Então, a territorialidade era bastante marcante. A questão da organização também, no tráfico de classe média, eles se organizavam de maneira freelance, não de maneira empresarial e hierárquica como no tráfico de favelas do Rio de Janeiro, em que existe uma estrutura de donos, gerentes, soldados, vapores, e que essa organização, muitas vezes, é uma série de... Enfim, alguém que mata alguém, mata a mão do dono do morro, a mão do de um gerente. Quando você é freelance, você não tem um grupo para te respaldar em casos de vingança, de acerto de contas, e você não tem que obedecer à ordem de matar ninguém. Então, o recurso ao uso da força, quando você está isolado, operando sozinho, em associações pontuais, era muito menor. E, principalmente, a questão da diferença entre o estigma e a sujeição criminal. Estigma é o seguinte, é uma categoria que vem da sociologia norte-americana, que vai pensando nas informações que as pessoas tentam ocultar, controlar a respeito de si mesmo, coisas que tornam elas desacreditáveis diante dos outros. Um rapaz que está fazendo, cursando, sei lá, direito na universidade e vende maconha, cocaína e êxtase para os seus colegas, talvez ele tenha que ocultar isso, isso torna um estigma para ele. Algumas pessoas vão se aproximar dele para comprar drogas e outras vão querer se afastar dele. No caso dos rapazes que são traficantes armados, trabalham em favelas, eles não passam simplesmente para o estigma, não é uma questão de um rótulo, de uma informação, de uma identidade pública apenas. Tem um processo em que a incriminação, ela antecede a prática de um crime propriamente, porque eles incorporam um tipo social considerado potencialmente criminoso. O crime está entranhado no seu corpo, no seu modo de se expressar, na sua forma de falar, no seu jeito de andar. Se uma vez ele passa pela... Se uma vez é preso, sempre será considerado criminoso. Quantas vezes a gente não vê no Rio de Janeiro, em nossas pesquisas, a polícia imprimia, a polícia civil imprimia foto de A4 de pessoas que tinham saído da prisão e mostravam para as pessoas que foram roubadas para reconhecerem. As pessoas reconhecem, porque, afinal, há mais um preto, pardo, sei lá, que saiu da prisão, que estão me dizendo que roubaram alguém. Não reconheço, mas vou reconhecer. Aí alguém volta lá para assinar a condicional, fica preso, porque tem 12 reconhecimentos por foto, mesmo que esteja trabalhando. Eu conheci gente assim, estava trabalhando de entregador de água, foi assinar a condicional, ficou preso por 12 roubos. Enfim, é disso que a gente está falando quando está falando de sujeição criminal, de uma incriminação que independe de ter praticado o crime. É quando o crime se identifica com o sujeito e não apenas com o ato praticado. São sujeitos considerados criminosos ou potencialmente criminosos. Os rapazes de classe média não passavam por isso, então isso permitia com que eles transitassem na clandestinidade, e era um tráfico que não necessariamente muito lucrativo, eles viviam se endividando uns com os outros, não é dizer que eles pagavam todas as dívidas, mas um tráfico que não se desenrolava de maneira muito violenta. Agora, no tráfico de favela do Rio de Janeiro, eu só fui pesquisar isso no doutorado. Eu achava que eu não conseguiria esse acesso, e minha pesquisa, na verdade, era para fazer uma pesquisa com processos, leitura de processos de tráfico de drogas, mas eu acabei conseguindo uma inserção em campo e tive a oportunidade de conhecer, de fazer uma etnografia com traficantes, com assaltantes em favelas controladas pelo Comando Vermelho. Enfim, a partir da experiência dessa pesquisa, eu compreendi que a importância da territorialidade, ela não diz respeito apenas à relação com os clientes, mas também a própria hierarquia depende dessa relação com o território, porque é a partir da boca de fumo que todo o sistema de prestação de contas funciona e que o fluxo do lucro que retorna para o dono do morro se concentra. Se essa venda não fosse territorializada da maneira como é, se ela fosse fragmentada, não existiria essa mesma possibilidade de controle. E lembrando aqui, quando a gente fala do tráfico no Rio de Janeiro, praticamente todos, a maioria dos donos de morro está na prisão, ou então morando fora da favela, e eles conseguem manter um controle, manter um fluxo de retorno dos lucros do tráfico, que essa era uma das minhas questões da minha tese, como que eles conseguem manter esse poder dentro da favela. E aí eu explico das relações políticas que eles travam ali dentro, de oferecer oportunidades de enriquecimento distribuindo gerências, e essas são as oportunidades de ascensão social que existem para os rapazes que entram no tráfico, é acender do trabalho extremamente explorado de um soldado, de um vapor, que muitas vezes, em muitos lugares, não ganha mais do que um salário mínimo, às vezes ganha menos. Essa ideia de que você fica rico com tráfico não é verdade, mas existe a possibilidade de ascensão e de se tornar um gerente em algum momento, de ser gratificado, mas, para isso, a pessoa se expõe à aventura de morte, se expõe a uma série de situações de risco, participa de uma série de guerras, e, se ela não morrer, não for presa no meio dessa trajetória, quem sabe ela consegue chegar nessa ascensão, que também não vai ser nenhuma grande riqueza. Não se fica rico no tráfico de drogas em favelas no Rio de Janeiro. Mas o que eu encontrava? Basicamente, rapazes que tinham entrado, sempre a mesma história, rapazes que entraram no tráfico com 13 anos de idade, depois de terem repetido pela segunda vez a quinta série, que é a atual sexto ano. Claramente, parecia um problema relacionado à puberdade, e um problema, claro, relacionado a uma série específica da escola, que parece ser muito complicada. Enfim, eu tenho uma filha de 14 anos hoje, e eu consigo captar um pouco essa transição dessa idade e o que é, e me chama mais ainda a atenção quando me dou conta que minha filha, aos 14 anos de idade, se eu não falar para ela escovar os dentes, ela não escova, se eu não falar para ela pentear o cabelo, ela não penteia, se eu não falar para tomar banho, ela não toma banho, se eu não lembrar ela que tem que vir comer e insistir, ela não vem. E eu fico pensando como é que com 13 anos de idade alguém faz uma escolha que vai repercutir para o resto da sua vida. Que maturidade é essa que você tem para entrar numa boca de fundo, passar a trabalhar? Enfim, num contexto em que não existem outras possibilidades de renda sendo oferecidas para jovens de 13, 14, 15 anos. Os rapazes, muitas vezes que eu conheci, que entraram para a boca no Rio de Janeiro com 13 anos, eles antes tinham trabalhado como trocador de Kombi, de transporte alternativo, entregador de doce, eram pessoas que foram inseridas no mercado de trabalho desde muito novas, porque tinham uma outra condição, você não tem mesada, você não tem uma estrutura. Às vezes, muitas vezes, esses rapazes, eles entram, não porque vão ganhar muito dinheiro, mas porque é a única forma de renda em que eles vão ganhar o mesmo que ganha alguém que já é maior de idade, ganhar o mesmo salário de um emprego de baixa qualificação para uma pessoa já maior de idade. Então, enfim, são rapazes que não têm dinheiro para ir ao cinema, para levar o namorado para tomar um sorvete. E, às vezes, inclusive, quando perguntam, mas qual a solução para o crime no Rio de Janeiro? Eu falo, pega tudo o que vocês estão gastando de fuzil, tanque de guerra, da mesada para os adolescentes, que, quem sabe, já ajuda. Mas, enfim, depois de ter estudado durante muito tempo a questão do roubo, também, que eu vou falar um pouco mais adiante, e do tráfico no Rio de Janeiro, eu, recentemente, trabalhei numa pesquisa, nessa pesquisa do temático, a comparação do Rio de Janeiro e São Paulo, junto com o Daniel Irata, e a gente escreveu até um artigo comparando um pouco o varejo de drogas nas duas cidades. E é importante pontuar algumas coisas, porque, muitas vezes, a gente toma o Rio de Janeiro como um parâmetro do que é a sociabilidade criminal no Brasil todo, e esse parâmetro é equivocado. O tráfico em São Paulo não é um tráfico violento. Ele já foi, na década de 90, em que existia uma série de quadrilhas disputando entre si pelos territórios para a venda de drogas, mas, inclusive, existia uma discussão enorme, porque, depois do PCC, dessa hegemonia que o PCC construiu em São Paulo, ele, de certa forma, pacificou essa guerra de quadrilhas, e isso contribuiu para uma diminuição da taxa de homicídios. Mas, o que é muito diferente do Rio de Janeiro, onde você tem facções, como o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro, o Amigo dos Amigos, entrando em guerra entre si, quem morre são esses jovens que se lançam em aventuras de guerra para recompensas ínfimas. Vocês vão controlando o meu tempo, ainda tenho muito, não é? Por favor. No caso aqui de São Paulo, é importante frisar que as chamadas biqueiras, que atuam mesmo nas periferias da cidade, não existe um porte ostensivo de arma de fogo como é no Rio de Janeiro. Essa imagem do traficante sem camisa, com um fuzil, caminhando tranquilamente pela favela, não é uma imagem que se encontra numa favela, numa periferia de São Paulo. Existem, sim, as armas, só que elas estão escondidas, elas não estão expostas. E as pessoas que vendem drogas, elas vendem de uma maneira mais discreta. Os pontos de venda de drogas são identificáveis, são fixos, mas você não vê armas de fogo fazendo ostensivamente a segurança desses pontos de venda. O elemento, a pacificação que o PCC produziu, diminuiu a questão do elemento de disputa entre traficantes rivais, que é algo que no Rio de Janeiro foi muito determinante para essa corrida armamentista. O fato de que, se você não proteger o seu ponto de venda de drogas com armas, outro grupo armado vai tomar esse ponto de venda, vai roubar o dinheiro e as drogas e te matar. E as armas. No caso aqui de São Paulo, além disso, existe uma postura, além desse não enfrentamento entre quadrilhas, existe também uma postura diferente com relação à polícia. Se no Rio de Janeiro os traficantes apostam no confronto e a polícia usa as operações bélicas de incursão policial em favela, de incursão armada, militar, imprevisível, de entra, troca tiro, apreende o que dá, mata quem pode e sai. Em São Paulo não funciona assim. O tráfico de... Porque essas operações da polícia no Rio de Janeiro, elas servem para medir a capacidade de resistência dos traficantes e, de certa forma, ajustar o valor do arrego dessa mercadoria política que é negociada entre traficantes e policiais, parece que não é segredo para ninguém. Qualquer policial fala e sabe sobre isso. E que é algo estável, um tipo de corrupção que não opera nas escalas mais altas necessariamente da polícia, mas sim nos plantões ali. No caso de São Paulo, o tráfico não aposta, ele não oferece essa mesma resistência. Ele já parte do pressuposto de inferioridade bélica com relação à polícia e, então, ele negocia, ele negocia economicamente esses alvarais de funcionamento das biqueiras, mas esse valor não é ajustado pela moeda de troca das operações. Por isso, a gente tem uma situação em São Paulo em que a maioria das mortes praticadas pela polícia não tem nada a ver com o tráfico de drogas. Se no Rio de Janeiro é muito comum que as pessoas morram nessas operações de incursão em favela, supostamente em combate ao tráfico de drogas, eu vou voltar aqui, que isso é questionável, mas em São Paulo a gente trabalhou com esses boletins de ocorrência das antigas chamadas resistências seguidas de morte, dos homicídios decorrentes de intervenção policial, e apenas 8% tem alguma relação com o tráfico de drogas. A maioria tem a ver com crimes contra o patrimônio, em especial com o roubo. Enfim, você não tem uma mesma questão da violência relacionada ao tráfico de drogas aqui. Embora cerca de 25% das pessoas que estão na prisão aqui em São Paulo estão na prisão por tráfico de drogas. Ou seja, é um mercado que não é tão violento assim aqui em São Paulo, mas é um mercado responsável por 25% das pessoas que se encontram na prisão, ou até mais, acho que em São Paulo é mais do que no resto do país, é quase 30%, não me lembro. Mas o que chamou a atenção para a gente nessa comparação entre Rio e São Paulo é uma diferença de escala da organização do mercado de drogas, no sentido de que aqui em São Paulo, cada patrão é dono de uma biqueira, ou duas, ou três, mas não existe essa figura do dono do morro como existe no Rio de Janeiro, de alguém que é dono de todos os pontos de venda de drogas dentro de um território extenso e que passa a se responsabilizar por todas as relações. Enfim, ele passa a ser um mediador de conflitos, de uma série de conflitos de esferas, não só referentes ao tráfico de drogas, mas às vezes de disputas fundiárias e controle de uma série de outros mercados, num território bastante abrangente. Essa figura do dono do morro, no Rio de Janeiro, é uma figura que antecede o tráfico de drogas, inclusive, ela aparece em relatos jornalísticos da década de 1920, e que é a figura de uma liderança local que se mantém na liderança pelo uso da força, mas ela passa a se sobrepor, e a partir talvez da década de 1980, com a figura do traficante. Aqui em São Paulo, o patrão de uma biqueira, ele é certamente uma pessoa bastante respeitada e conhecida no bairro, mas ele não é dono do bairro, ele não tem poder de decisão nas esferas cotidianas. Inclusive, é importante aqui frisar a diferença entre o que a gente chama de facção, comando, como se fosse tudo a mesma coisa, se no Rio de Janeiro as facções, os comandos criminais, eles são facções do tráfico de drogas, a hierarquia da facção corresponde à hierarquia empresarial do tráfico, ou seja, o dono de morro, que é o topo da hierarquia local da organização da venda de drogas, é o máximo da hierarquia no Comando Vermelho, e o Comando Vermelho é uma rede de aliança entre donos de morro. No caso do PCC, não. Há as posições políticas assumidas pelas pessoas no PCC, e aí eu não estou falando da minha pesquisa, estou falando de uma pesquisa, isso é algo que foi o Gabriel Feltran, Karina Biondi, Adalto Marques, Daniel Irata, enfim, é uma discussão de longa data de pessoas que fazem etnografia com o PCC, e que argumentam que o PCC não é uma facção do tráfico de drogas, ele é uma organização política em que o tráfico de drogas é certamente um mercado, uma prática aquisitiva muito importante de boa parte de seus membros, mas não é a única e não é a mais importante, as pessoas se envolvem também com muitos mercados lícitos e com roubos, grandes roubos, mas que um patrão, um dono de uma biqueira em São Paulo não necessariamente é um membro do PCC, ele pode ser um primo leal, ele pode não ser um membro batizado, e isso não vai desfazer o seu prestígio. E as posições políticas decisoras dentro do PCC não correspondem a posições empresariais do tráfico. Isso é toda uma discussão em torno dessas comparações entre facções, mas por que eu estou chamando a atenção para isso? É importante a gente compreender e tirar algumas percepções que elas entram nesse pacote do crime organizado e a ideia do crime organizado aliciando os jovens e trazendo, entram num discurso moral que não compreende tecnicamente como que isso funciona, como que esses modos de organização da criminalidade, que inclusive surgem, a maioria deles, que fique claro, eles surgem enquanto movimentos sociais dentro das prisões para reivindicar direitos, presos não têm um espaço na esfera pública para se representar politicamente, mas eles conseguiram, ao seu modo, organizando rebeliões, motins, greves de fome e regulando o próprio convívio lá dentro, criaram suas organizações e que, enfim, talvez se lá atrás os direitos humanos dos presos tivessem sido respeitados, essas facções não existiriam. Mas é um fenômeno que precisa ser compreendido porque você tem dimensão das guerras, dos conflitos. Por exemplo, o PCC, que aqui em São Paulo conseguiu se tornar hegemônico e conseguiu pacificar e contribuir para a diminuição da taxa de homicídios, no entanto, em uma série de outros estados do Nordeste, por exemplo, o PCC é um agente disruptivo porque é uma facção que entra e compete com outras organizações que estão lá e você tem uma situação em diferentes estados, como no Rio Grande do Norte, que você tem guerras muito sangrentas dentro e fora dos presídios entre o Sindicato do Crime e o PCC, você tem guerras, enfim, uma série de rebeliões e chacinas que ocorreram, massacres que ocorreram ultimamente em presídios, mas que também tem aumentado a taxa de homicídios em cidades do Norte e do Nordeste do país, tem relação com facções do Sudeste que estão se espalhando para lá. E compreender o modo como esses grupos se organizam e as moralidades que eles carregam e os mercados que não são só das drogas que eles estão operando e o modo como eles se relacionam com as forças policiais, com as instituições encarregadas de reprimi-los, é sempre importante ter em mente. No caso do Rio de Janeiro, a gente está vivendo um acirramento muito marcante de guerras entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro. Recentemente, não sei se vocês acompanharam o drama da Rocinha, que já era Comando Vermelho, passou a ser ADA e aí voltou a ser Comando Vermelho, e aí você tem um processo de diminuição do ADA, que está quase acabando, e o Terceiro Comando tomando os territórios de ADA, uma maluquice. E aí tem os rumores sobre a entrada do PCC no Rio de Janeiro. E, no meio desse confronto de guerras que tem tornado a vida de quem vive em favela tem se tornado cada vez mais difícil, porque essas pessoas vivem no fogo cruzado entre a violência dos traficantes armados e da polícia que entra atirando para matar. E essa população que já tem o seu cotidiano totalmente rompido por esse tipo de política de repressão ao tráfico e por esse tipo de modo de organização da venda de drogas, ela agora, como se não bastasse, tem uma intervenção federal no Rio de Janeiro em que o Comando da Segurança Pública passou para um militar, para um general do Exército. E, enfim, com toda uma expectativa, bilhões, um bilhão e meio sendo investido na Segurança Pública do Rio de Janeiro, as delegacias continuam sem papel e toner. Então, se você quiser imprimir um registro de ocorrência, você tem que imprimir em casa, porque investir no que está sucateado não gera efeito político, não como é o ano eleitoral e o investimento de um bilhão e meio, ele precisa ser visto pela população como que eles investem, fazendo operações com milhares de soldados e tanques de guerra, nas ruas de maneira visível, de maneira cara, custosa, inefetiva e proporcionando a morte de cinco pessoas por dia, em média. Esse tipo de atuação é uma atuação que faz com que boa parte da população se sinta talvez mais segura, mas a gente olha para os números e, evidentemente, não baixou em nada. Pelo contrário, continuou aumentando, os homicídios aumentaram, os roubos aumentaram, todos os indicadores criminais continuaram subindo no Rio de Janeiro, apesar desse aumento de investimento, desse reforço de policiamento ostensivo, o que leva a gente para repetir o que a gente já diz há muito tempo, que há décadas que se investe em policiamento ostensivo, em armamento, em aumento do encarceramento, em aumento da letalidade policial, ou seja, todo um investimento em prender e matar criminosos, conseguiu prender cada vez mais criminosos e matar cada vez mais criminosos, mas não diminuiu a violência, nem um pouquinho, não houve nem um pouquinho de retração da violência, o que leva a gente a questionar se esses métodos funcionam. No caso do Rio de Janeiro, muitas vezes, assim que começou a intervenção, as pessoas interpretaram como mais um episódio da guerra às drogas. E aí eu me pergunto, lembrando aqui dos traficantes de classe média que eu pesquisei, que nem um deles até hoje está preso, eles continuam vendendo droga. Aí eu me pergunto, existe realmente uma preocupação com reprimir o tráfico de drogas? E eu não estou dizendo aqui que, ah, eles têm que ser presos, não. É simplesmente saber, sim, existe uma repreensão moral ao tráfico de drogas muito grande, mas será que esse foco nessa repressão que resulta na morte, na prisão de jovens negros pobres, é de fato para diminuir a venda, circulação de drogas na sociedade, para diminuir o consumo de drogas? É por isso? Porque se fosse para isso, tem outras formas. Ou será que a repressão ao tráfico de drogas não está sendo usada como um dispositivo de incapacitação de jovens negros pobres? Há pouco tempo teve uma pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, coordenada pela Carolina Haber, que ela trabalhou com tráfico de drogas e sentenças judiciais. E era impressionante como ela quantificou os argumentos das sentenças dos juízes para condenação por tráfico de drogas, e o critério era, poucas menções à quantidade, enfim, quase não havia, mas o critério era, para distinguir entre consumo e tráfico, o critério era se mora na favela, onde há a venda de drogas, então era tráfico. E aí, além disso, o critério das sentenças, muito comum, muito comumente mencionado, era que, naquela favela onde o rapaz foi encontrado com cinco gramas de maconha distribuídas em quatro trouxinhas, o que prova que ele é um traficante, ali existe, é uma área controlada pelo Comando Vermelho, logo, ele não poderia estar vendendo drogas sem ser parte de uma organização criminosa, então, a possibilidade, ele que seria condenado apenas por tráfico de drogas, com a possibilidade de ter uma redução de penas, sursi, enfim, suspensão condicional de processo, essas, algumas, uma possibilidade de ele responder em liberdade, enfim, isso acaba porque eles juntam com a associação para o tráfico, aí o rapaz é condenado a dez anos de prisão, porque ele mora em favela. Por que ele mora em favela? Ele é traficante, por que ele mora em favela? Ele é membro de uma organização criminosa, sendo que essa ideia de associação para o tráfico só faz sentido se existir uma investigação prévia em que você aponte qual é o papel daquela pessoa dentro de uma organização. Existem várias formas, várias formas de você estar, inclusive, traficando dentro de uma favela sem ser, como, por exemplo, você é um mototáxi que veio pegar droga para alguém, que te deram dois reais para você fazer isso, você está lá carregando droga, praticando tráfico de drogas, você não é membro de uma organização criminosa nenhuma, você é simplesmente um mototáxi freelancer que está fazendo um avião. Agora, enfim, essas noções de senso comum que orientam os juízes e ajudam, elas conseguem capacitar colocar rapazes condenados a dez anos de prisão dentro da cadeia por critérios sem nenhuma investigação prévia, coisa que, no caso do roubo, é mais complicado, você tem que realmente, precisa de um flagrante, você precisa de uma investigação, você precisa de algo mais, o tráfico de drogas, a possibilidade de você encontrar qualquer pequena quantidade de drogas, se torna um dispositivo para prender esses jovens, se torna um argumento para entrar em qualquer favela, a qualquer momento, matar pessoas e dizer em seguida que, ah, fomos apurar denúncia de que havia tráfico de drogas na localidade tal, 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 tipo, vigário-geral, como se ninguém soubesse. Enfim, e eu tenho, para mim, que o foco, no caso da intervenção no Rio de Janeiro, e o foco das políticas de segurança pública, muitas vezes deixado de lado e deixado de ser compreendido, porque a gente vai repetindo essa retórica internacional do discurso de guerra de drogas, a gente esquece que o foco da atuação das instituições de segurança pública é o combate aos crimes contra o patrimônio, em especial ao roubo a mão armada. A polícia esteve e continua sempre preocupada com a circulação de riquezas pela cidade. A violência urbana, essa representação da violência urbana, ela se constrói a partir da percepção de ameaças à integridade física e à propriedade, mas no caso da atuação da polícia, que está pouco preocupada com os homicídios, ela, e pouco se investiga, eu trabalhei com investigação de homicídios, inquérito de homicídio, nada é feito, mas existe uma preocupação concreta em reprimir roubos. Inclusive, você pega a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, os três indicadores, as metas, são a redução de letalidade violenta, roubo de veículo e roubo de rua. Ou seja, desses três, dois são roubos. E há a possibilidade de inclusão, existe um lobby político para incluir um quarto indicador, que é o roubo de carga. E aí a gente ainda entra no motivo dessa intervenção federal no Rio de Janeiro. A taxa de homicídios no Rio de Janeiro não justifica uma intervenção, sendo que taxa de homicídios internacionalmente é o critério para você decidir se um lugar é mais violento do que o outro. O Rio de Janeiro é o oitavo estado mais violento da federação, não é um estado tão violento assim. Você tem vários outros que poderiam ter sofrido uma intervenção. Mas existiu um aumento de 200% na incidência de roubo de carga nos últimos cinco anos, de 83% nos roubos de uma maneira geral e uma incidência enorme de roubo de veículo. Você tem entidades empresariais, sindicatos patronais, pressionando as autoridades públicas. E isso não sou eu que estou inventando. Eles próprios falavam em entrevista de que se tem essa intervenção aqui, é porque eu sentei três vezes com o Raul Jungmann, falei que se ele não fizesse alguma coisa pelo Rio de Janeiro, a gente ia interromper o abastecimento dessa cidade. Enfim, isso não é algo que a gente está inventando. É algo que as pessoas admitem com muito orgulho. E, atualmente, o gabinete de intervenção, eles têm uma reunião mensal com os representantes da Firjan, da FETranscarga, da FEComércio, Associação Comercial do Rio de Janeiro, para dar um feedback a um grupo de trabalho sobre roubo de carga que a intervenção presta contas sobre o que eles têm feito para combater o roubo de cargas no Rio de Janeiro, que é, de fato, um tipo de roubo que prejudica a circulação de riquezas na cidade. E não é dizer que não seja uma preocupação real. A questão do patrimônio é realmente um problema. Se você não tem uma segurança para a circulação de cargas no Rio de Janeiro, você tem um problema, sim, de abastecimento na cidade. Se você não consegue transitar na cidade sem ser roubado com uma arma de fogo, isso é um problema concreto. Agora, matar cinco pessoas por dia para proteger patrimônio é um problema também, que você está colocando vidas abaixo do valor das coisas. Um ladrão faz isso quando coloca a arma na cabeça de alguém, né? Fica com a tua vida e me dá as suas coisas. Um ladrão cria essa equivalência entre vidas e coisas, mas a polícia, o Estado, não pode agir como um ladrão. O Estado precisa considerar vidas mais importantes do que as coisas. Então, como combater os crimes contra o patrimônio sem precisar matar pessoas, né? Existem uma série de propostas sobre o aumento da pena para receptação, de investigação, de receptação, mas algo que a gente tem percebido no Rio de Janeiro, e aí é uma pesquisa que eu estou fazendo com o Daniel Irata agora também, é a questão da coincidência entre a crise econômica no Rio de Janeiro e no Brasil de modo geral e o aumento dos crimes contra o patrimônio. E é impressionante como, a partir do momento em que existe uma perda de poder de consumo por parte da população, um aumento do desemprego, um aumento da pobreza absoluta, da pobreza relativa, todos os indicadores econômicos começam a piorar depois de 2013, principalmente a partir de 2014, e é quando você vê a incidência de crimes contra o patrimônio aumentando, e a gente vem testando essas correlações para tentar conversar mais uma vez e pautar alguma discussão sobre pobreza e desigualdade, porque isso ficou perdido lá na década de 80, que na década de 70 a sociologia da violência falava sobre pobreza e desigualdade, mas no início da década de 80, num processo de construção democrática, simplesmente tornou-se um consenso que pobreza não tem nada a ver com violência, é por isso que se tem muita violência na Suíça e na Suécia, e no México, no Brasil, é super tranquilo, mas a pobreza não tem nada a ver com violência, e isso foi argumentado a partir de pesquisas que trabalhavam principalmente focadas em comportamentos individuais, a gente não está falando de comportamentos individuais, quando a gente fala que a crise econômica contribui para os crimes contra o patrimônio, a gente não está querendo argumentar que é o desempregado que foi roubar, a gente sabe que não é assim que funciona, porque eu perdi o emprego que eu vou roubar amanhã, mas você tem uma mudança nos mercados, você teve, por exemplo, no caso do tráfico de drogas, com a perda de consumo da população, impacta na venda do tráfico de drogas, assim como impacta na venda de quem vende sapato e roupa, as pessoas têm menos dinheiro para cheirar cocaína e fumar maconha, então o tráfico vende menos, e você tem um fenômeno no Rio de Janeiro chamado de diversificação, a polícia vem chamando de diversificação, que é o tráfico começando a querer agir igual milícia, controlar o gatunete, cobrar taxa de gás, cobrar taxa de proteção, diversificando as atividades, e algo que eu observei na minha tese, que eram os traficantes tentando reprimir a atuação dos ladrões que moravam em suas áreas e traziam carros roubados para dentro da favela, e assim atraíam a repressão policial, porque boa parte das operações policiais, isso é algo que eu mostrava na minha tese, eram para recuperar veículo roubado e não para reprimir tráfico de drogas, agora os traficantes, eles têm participado dos lucros do tráfico de drogas, do lucro de roubo, e estimulado os roubos, então você tem surgindo, você tem uma profissionalização de alguns mercados de roubo que não eram tão profissionalizados no Rio de Janeiro, como o roubo de lojas de telefonia, roubo de joalheria, roubo de carga, e que estão contando com esses territórios protegidos pela contenção do tráfico como áreas de transbordo, para descarregar os caminhões. Nesse contexto, a gente está querendo pautar uma discussão sobre pobreza, porque é sempre bom lembrar que políticas sociais, oportunidades para os jovens, saúde, educação, saneamento, uma política salarial decente, tudo isso contribui para construir uma sociedade um pouco mais segura. Então, é bom lembrar isso, porque durante muito tempo a sociologia da violência ficou presa numa discussão em torno de custo de oportunidade, que é o quê? Pensar na impunidade, pensar no problema da violência, partindo, começando e terminando com o Estado. O problema da violência é que o Estado perdeu a sua legitimidade, tem uma crise de autoridade, o Estado não consegue administrar institucionalmente os conflitos, não oferece resposta para os conflitos, então as pessoas começam a... Existe uma desconcentração da violência, as pessoas fazem injustiça, mediam seus conflitos, usam da violência não legítima, não do Estado, e aí você tem essa desconcentração da violência, o uso da força para a resolução dos conflitos se espalha na sociedade, e aí as pessoas... Disso tem o aumento da criminalidade, a organização da criminalidade. Essa foi a explicação da década de 80, da década de 90, e que só agora que a gente está começando a questionar, sobre olhar para os mercados e não só para o Estado, não é só reformando a polícia e reformando a justiça, que a gente vai conseguir resolver, ou seja, isso aí foi toda a temática de reforma da polícia e da justiça, uma temática de democratização do acesso à justiça pelos juizados especiais, por exemplo, enfim, de oferecer essas formas de mediação de conflito, ampliar o alcance da justiça como uma maneira de reduzir a criminalidade, mas também não reduziu, a gente sabe que não depende só do Estado, e muitas vezes interpretaram isso só como legados autoritários, herança da ditadura. Mas não, essa polícia violenta que mata, ela não é só um legado autoritário, isso vem de antes da ditadura, e isso continua depois, os grupos de extermínio são anteriores à ditadura, e eles vão continuar depois, e fazem parte de um processo do neoliberalismo, e essa militarização da segurança pública, da gestão de territórios e populações, não é uma herança da ditadura militar daqui, é um processo que acontece no mundo inteiro, internacionalmente, em países que nunca tiveram uma ditadura militar. Então, assim, é bom ter em mente que tem processos que não são só uma herança de uma democratização mal feita, mas de algo que está totalmente antenado com tendências do neoliberalismo contemporâneo. Então, trazer de volta uma discussão sobre o quanto pobreza, combate à desigualdade, pode ser uma forma de combate ao crime, é importante para não se achar que é só reformando e investindo em polícia e justiça e combatendo a impunidade que a gente vai conseguir fazer isso, porque não é só, não existe tanta impunidade assim. A maioria, por exemplo, os ladrões que eu trabalhei na minha tese, todos estão mortos ou presos. Nenhum dos ladrões com quem eu fiz pesquisa entre 2009 e 2011, nenhum deles está vivo nem em liberdade, ou está preso ou está morto. Então, com essa expectativa, é impunidade? É porque tem impunidade que essas pessoas estão escolhendo a sua vida? Ou seja, existe um cálculo racional de se vale a pena entrar para o crime ou não? Porque, ao meu ver, não vale a pena de maneira nenhuma, é uma vida desgraçada e miserável. E por que as pessoas continuam agindo assim? Por que esses mercados, que são tão pouco lucrativos e que oferecem uma perspectiva de vida tão desgraçada, tão pouco promissora? E prisão não é dizer que é um hotel, né? Prisão é uma desgraça, prisão é uma coisa horrorosa. Você tem uma superlotação terrível, que deveria produzir um efeito dissuasivo nas pessoas, mas não está produzindo, as pessoas não estão deixando de praticar, e não é porque elas acham que vão sair impunes. Então, enfim, você tem uma situação no Rio de Janeiro de grupos armados controlando territórios, expandindo cada vez mais a sua influência, caso de milícia, tráfico de drogas, e algo que fere completamente a democracia, que atrapalha a possibilidade de enunciação das demandas políticas, de organização política da população civil, que se coloca como uma chave de oportunidade para os jovens, que é uma oportunidade muito limitada, de muito curto prazo, uma oportunidade muito triste, que não oferece nenhum final feliz para ninguém. E a gente realmente precisa pensar como... Quem defende direitos humanos não quer defender o tráfico de drogas, não quer defender, não acha. Quando a gente defende democracia e direitos humanos, a gente não está defendendo que o tráfico continua a controlar as favelas de maneira armada. Quando a gente é contra uma operação policial que mata pessoas dentro da favela, não é porque a gente acha razoável que existam traficantes armados controlando aqueles territórios, mas é controlando a soberania daqueles territórios. A gente está preocupada realmente em como desarmar o crime, como desestruturar isso, de uma maneira que as pessoas não morram para que isso aconteça. Muitas vezes se fala, ah, vamos reprimir então o tráfico na fronteira. Eu fiz pesquisa na fronteira e desfiz essa ideia completamente. Tem 17 mil quilômetros de fronteira. Se você esticar de Paris até Pequim, uma em linha reta, é a fronteira do Brasil. Não tem como controlar, não vai controlar, não há como. E pior, quanto mais investem, a gente fez no mapeamento, nas cidades inteiras, a gente pegou, trabalhou, fez pesquisa de campo em 178 cidades de fronteira, pegou dados de 588. E, assim, onde tem mais taxa de homicídio, onde tem violência urbana, que a gente chamou de áreas críticas, coincide com as mesmas áreas que têm a chamada densidade institucional, que é onde tem polícia, que é onde tem justiça, onde tem Ministério Público, polícia, Conselho Tutelar, Vara Criminal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, é onde tem homicídio, não sei o quê. Ou seja, na verdade, os problemas de segurança pública na região de fronteira, eles estão totalmente atrelados à colocação, à existência de repressão a esses mercados. Aonde não tem repressão a esses mercados, esses mercados passam sem atrapalhar a configuração, a experiência de quem vive nas cidades de fronteira. Então, é algo muito complicado, porque nenhuma solução fácil pode existir. descriminalizar, mas seria a minha. Mas existem limites, que a gente não consegue mudar a cabeça da população e não pode impor nenhuma mudança de diploma legal, enfim, de qualquer jeito. Mas, enfim, eu acho que tem que existir um debate coletivo em torno da... enfim, trazendo a sociedade civil para discutir de uma maneira mais informada e menos pautado moralmente criando trincheira entre inimigos e amigos. Enfim, todo mundo quer resolver esse problema. Ninguém considera razoável que as pessoas sejam roubadas com ameaça de arma de fogo. Ninguém considera razoável que territórios sejam controlados por traficantes. Mas também ninguém pode considerar razoável que a polícia mate pessoas a esmo, que existam tiroteios no espaço público, que criança morra de bala perdida. Isso não é razoável. Que criança de 13 anos seja responsabilizada por crimes? Minha filha não se responsabiliza por cuidar das gatas que a gente tem em casa. Como é que ela pode se responsabilizar? Penalmente. A gente precisa proteger esses adolescentes, oferecer perspectiva. No atual circunstância, eu que tenho um doutorado, 35 anos, eu me vejo sem perspectiva, eu fico imaginando o que é para um rapaz pobre de favela aos seus 14, nesse cenário político atual. Enfim, eu deixei algumas coisas aqui. Eu falei de mais coisas do que eu deveria. Talvez eu tenha ultrapassado o meu tempo, mas o resto a gente fala em debate. Muito obrigada. Obrigada.